As definições para o futuro do Internacional seguem acontecendo, seja com uma eleição de Roberto Mello à presidência ou então com a reeleição do atual presidente Alessandro Barcelos. Projetos diferentes de departamentos de futebol estão sendo estabelecidos. Do lado da oposição, uma reconstrução com nomes conhecidos e já consagrados inclusive da história colorada. Mas já da parte da atual gestão, a aposta está em um profissional que atualmente comanda o ambiente de bastidor no vestiário do CT Parque Gigante. Nesse vídeo a gente fala sobre as atribuições de Magrão, que será o homem forte do futebol de Barcelos, caso ele seja reeleito agora aqui no A Dupla. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero destrinchar um pouco como será o departamento de futebol de Alessandro Barcelos, caso ele seja reeleito à presidência do Internacional. Nos últimos dias, conversei com algumas pessoas para checar as informações de quais serão as buscas do Inter no mercado, mas não em relação a grupo de jogadores. Mas sim em relação a formação do departamento de futebol. O Inter vai ao mercado, mas não trará grandes nomes, como por exemplo, está sendo prometido por lado da chapa de oposição do candidato Roberto Melo. Antes, vocês veem onde eu estou, já estou aqui no estúdio novo do Debate Raiz. Segunda-feira ele vai estrear a partir do meio-dia no canal do YouTube do Debate Raiz. Aqui é só uma palhinha de como que está esse espaço bem legal aqui, que a partir de segunda-feira vai ser também a casa de vocês, tá? Bom, nos últimos dias, busquei informações e conversei com pessoas da chapa do presidente Alessandro Barcelos para confirmar como será o departamento de futebol do Internacional, caso ele seja reeleito. E cada vez mais está confirmada e está se fortalecendo a ideia do empoderamento ou do fortalecimento da figura de Magrão, que atualmente é o gerente esportivo do Internacional e seguirá sendo o homem forte do futebol de Alessandro Barcelos, caso o presidente seja reeleito para os próximos três anos do clube, tá? O Magrão hoje, e na definição das próprias pessoas da chapa do presidente Barcelos, é um vice de futebol remunerado. A gente sabe que a ideia da atual gestão é de um enfraquecimento do ponto de vista de atuação no bastidor, dessa figura do vice-presidente de futebol, dos diretores políticos, que hoje tem os cargos ocupados por Felipe Becker, vice-presidente de futebol, e também por José Olavo Bisou, que é o diretor de futebol. Esse protagonismo é tomado muito mais por parte do atual presidente Alessandro Barcelos, com algumas figuras profissionais. E aí existe o fortalecimento do Magrão, que é o cara que toma conta de tudo, desde o vestiário, desde encostar no cudê, desde algum papo em particular com algum jogador, desde o monitoramento de jogadores para o mercado, desde as decisões técnicas para qual jogador deve ser contratado. Hoje tudo isso está centralizado no Magrão, que é o braço direito do presidente Alessandro Barcelos no departamento de futebol. É o homem forte do departamento de futebol. E isto deverá ser continuado, isto deverá ser confirmado a partir de uma reeleição do presidente Alessandro Barcelos. O Magrão não está definindo ainda se ele mudará de cargo, mas existe uma grande possibilidade dele se manter neste atual cargo, nesta atual denominação de gerente esportivo, porque abrange exatamente todas as áreas. As áreas de mercado do clube e as áreas técnicas do clube também, de vestiário, de encostar no treinador, de conversar com o jogador e tudo mais. Mas eu quero falar também sobre uma outra figura muito importante no bastidor e que terá um protagonismo grande caso Alessandro Barcelos seja eleito. E existe a possibilidade deste profissional ganhar inclusive uma promoção a partir de uma reeleição. Eu falo de Dave Bandeira. Dave Bandeira é atualmente o gerente de mercado do Internacional. E hoje ele está, de certa forma, acumulando a função de diretor executivo. Desde a saída de William Thomas, o Inter não possui um diretor executivo de futebol, algo bastante criticado inclusive pela oposição. E Dave Bandeira poderá ocupar este cargo de diretor executivo de futebol. Ser promovido, de certa forma, de gerente de mercado para outras ações também dentro do departamento de futebol. O que ele até faz no momento, mas não tem o cargo para isso. E essa fala, essa possibilidade, ela é reforçada também através de uma fala do presidente Alessandro Barcelos depois da eleição em primeiro turno do Internacional. O presidente Barcelos foi questionado a respeito do departamento de futebol e quais seriam as definições tomadas, já que o departamento de futebol do ano que vem não está formado ainda. E o presidente foi claro ao dizer que entende que a figura do diretor executivo de futebol com plenos poderes está caindo em desuso. Esse é o posicionamento do atual presidente, do presidente Alessandro Barcelos, e que ele vai levar para a campanha. Por isso, o Inter descarta completamente a contratação de um diretor executivo poderoso. A contratação de um diretor executivo com salário alto ou com grande reconhecimento. Será alguém com um estilo mais low profile. E dentro desse estilo, se enquadra perfeitamente a possibilidade do David Bandeira. Não é algo que está confirmado ainda, mas é uma possibilidade que está em debate no bastidor. Ou o Inter vai buscar um diretor executivo emergente, ou então vai consolidar e promover David Bandeira a executivo de futebol. Mas, é importante, a figura do executivo de futebol, ela estará ainda como um complemento e como um certo coadjuvante ao trabalho do grande personagem do departamento de futebol colorado, que seria Magrão. Tudo isso, claro, se Barcelos for reeleito presidente do clube. Esta é a ideia da atual gestão para a formatação do departamento de futebol do clube. A ideia da contratação de um coordenador técnico está cada vez mais distante, já que o Inter não tem essa posição no momento. E essa função, ela está distribuída entre principalmente essas duas pessoas que a gente citou nesse vídeo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? E lembrando, segunda-feira tem debate raiz já aqui no Estúdio Novo. Beijo!